Você tem vontade de praticar exercícios? Tem sentido uma necessidade de cuidar da saúde? Está buscando uma melhor qualidade de vida? Então você precisa conhecer o projeto Bem Viver. Confira na reportagem de Bruna Andrade e Rogério Bibiano. Praticar exercícios, melhorar o condicionamento físico, estar em dia com a saúde é sempre motivo de muita satisfação. E em Ouro Preto, o projeto Bem Viver tem exatamente este objetivo, o de proporcionar aos seus alunos esta satisfação. O projeto é público e as pessoas que fazem parte desse projeto têm total liberdade de estar participando ou se não gostar saindo do projeto. Mas até então todas as pessoas que entram no projeto têm aderido bem, tem sido um projeto bacana para a cidade. É uma oportunidade das pessoas estarem fazendo uma atividade física direcionada com uma pessoa qualificada todas as manhãs. O projeto Bem Viver teve início em 2017 após passar por uma reestruturação e na atual fase uma das principais preocupações foi a divisão das turmas de acordo com o quadro físico dos alunos. O que foi essa reestruturação? Pedir os atestados médicos para os alunos para a gente poder fazer uma divisão do quadro de cada um que é hipertenso, diabético, para a gente poder saber lidar com esse cliente, com esse aluno do projeto, de maneira a fazer com que a atividade beneficie ele com uma qualidade de vida melhor. Quem já participa do projeto está muito satisfeito. O seu José, por exemplo, deixou claro como se sente bem com as aulas do Bem Viver. Tem sentido bem de diferença. Respiração, principalmente musculação, flexibilidade, tudo jóia, renovável. Eu já conhecia o projeto, mas eu não participava. Eu comecei na semana passada por indicação de amigas e essas aulas que eu frequentei na semana passada, então começando essa semana, eu indico e eu estou gostando demais. O público-alvo do projeto são idosos, mas qualquer interessado acima de 18 anos pode frequentar as aulas para melhorar o condicionamento. A maioria dos alunos são idosos, mas tem alguns alunos mais jovens também, mas o público-alvo são os idosos mesmo. Para a professora Kathleen, é muito gratificante poder contribuir com o desempenho de cada aluno. Eu fico muito feliz. Eu já soube, antes de entrar, eu já soube que a turma aqui é uma turma que conhece bem o que a gente está fazendo. Aqui a gente faz tanto um trabalho de força, de melhora da musculatura, tanto superior quanto parte inferior do corpo, quanto a gente faz exercício aeróbico também. Então a gente melhora o acondicionamento, a vida desses alunos nesses dois sentidos. Tanto para fazer uma atividade diária, pegar alguma coisa no chão, carregar uma sacola do supermercado, subir uma escada, quanto exercícios mais pesados. Então fica aqui o convite para todos os interessados em participar do projeto Bem Viver. Então, eu convido a todos vocês que têm intenção de estar participando de uma atividade física com qualidade, bem orientada, de estar vindo conhecer o projeto, de estar tendo a oportunidade de fazer uma aula experimental. O projeto é aberto, é um projeto bacana, vai estar beneficiando a pessoa como um todo, da sua qualidade de vida e, de certa forma, o seu convívio na sociedade, porque, tendo uma qualidade de vida bacana, isso vai estar influenciando em todas as outras partes da nossa vida. Legenda Adriana Zanotto Quem interessou em participar do projeto, basta ir em um dos cinco núcleos que são na Água Limpa, Balxita, Dores, Piedade ou Padre Faria e procurar pelo professor responsável do núcleo. Amém. Amém.